Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal, começando esse vídeo de forma bem diferente. Tô no meu carro, com o meu carro cheio. Que ar aqui do meu lado, né? Que que... Oi filha, dá oi. Gente, ela tá dormindo sentada. Ela tá nervosa, porque ela já viu a movimentação de que a gente vai sair. Como vocês viram pelo título, esse é um vídeo diferente. Deixa eu contar pra vocês o que a gente vai fazer. Esse é um vídeo de enxoval de cachorro. Só que eu vou fazer uma série de vídeos de enxoval. E pra ser bem sincera, essa não seria a minha forma escolhida de fazer um enxoval. Essa é uma ideia de enxoval mais ou menos assim. Tipo, decidiu pegar um cachorro de última hora, ele vai chegar amanhã. Ou adotei um cachorrinho, preciso das coisas pra logo, assim, pra amanhã. Ou quero fazer tudo fisicamente, não quero comprar online. Eu acho, gente, que comprando online, não querendo puxar pro lado das minhas parceiras, mas enfim, eu acho que comprando online, a gente tem mais possibilidades de pegar marcas boas, com descontos, porque tem muito mais promoção online, cupons e ter mais variedade pra escolher. Por exemplo, eu hoje em dia compraria as coisas de um novo filhote na New York Pets, que eu sei que tem as melhores marcas. Toda hora eles estão com promoção de alguma coisa, em que eu tenho uma variedade muito boa. Mas de qualquer forma, eu vou mostrar pra vocês como daria, ao menos eu acho que daria, no final do vídeo teremos uma conclusão, pra fazer todo o enxoval em uma loja só, que é a Pets, ó, vocês já estão vendo um pedacinho dela ali atrás. Que a Pets é uma loja que tem pelo Brasil inteiro, então eu escolhi ela por isso, pra mostrar pra vocês que eu acho que é possível fazer tudo em uma loja só, em uma loja física. Muito provavelmente teremos menos opções do que comprando online, não necessariamente na New York Pets, foi um exemplo, mas em qualquer loja online vamos ter mais opções, teremos normalmente preços melhores e mais variedade. Mas, eu acho que vai ser possível, então, se quer ver esse vídeo, bora lá! Pessoal, eu tô levando em consideração que o cachorrinho que eu tô pegando, que tá chegando na minha casa, é mentira, tá? O que eu vou botar no carrinho ali, eu vou devolver depois, inclusive não tem cachorro nenhum vindo. É um cavalier, que é um cachorro um pouco maior que a Chiara, uma raça ainda pequena, que é um tamanho também ali de um SRD pequeno, então dá pra ter como padrão também. Pra um cachorro de porte pequeno, não dá pra chamar ele de médio, na realidade eu ia dizer pequena, médio, e o cavalier deve ter o quê? Uns 9, 10 quilos? Mais ou menos, Chiara tem dois, então é uma diferença bem grande. Fazer um enxoval pra um cavalierzinho, tá aqui a foto dele ou dela, eu vou decidir ali dentro, gente, se as coisas de macho tiverem mais lindas que as de fêmea, eu vou pegar as coisas de macho, porque afinal não é de verdade que eu tô pegando um filhote, eu vou fazer um enxoval bonito. Bora lá! Aqui estamos nós, ó, olha o que aqui, na PEC, vamos olhar, vamos fazer nossas escolhas para o nosso cavalier fake. Vamos começar, gente, a Chiara tá tremendo muito, calma filha. Vamos começar pela questão de comidas. Existem muitas opções de comidas, muitas opções de alimentação, eu gravei um vídeo, vou deixar um card aqui, sobre rações. E a única ração, única, que eu daria pra um cachorro meu é a ND. Ela já tá até separada, que basicamente só tem ND e... Gente, aqui é gato, esquece. Não, tá, então não tá separada. Foi bem que eu achei que as rações de cachorro não são aqui, porque aqui é gato. Então vamos... Vamos até as rações de cachorro, daí acho que ela não vai estar separada. Eu não sei se pode filmar, tá? Espero realmente que possa. Tô até fazendo uma propaganda pra PECs que ninguém tá me pagando pra isso. Aqui, rações, mais rações, inclusive, agora eles têm... Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Eles têm ZDog Kitchen, novidade pra mim. Temos aqui um corredor com acho que as duas marcas que devem ser as mais vendidas. Premier, inclusive a seleção natural aqui, e Royal Canin. Não vou comprar nem Premier, nem Royal Canin. Na verdade, não vou comprar nenhuma, né? Mas vamos para a ND, que deve ser do outro lado aqui. Levando em consideração que eu falei que a ND seria a minha única escolha de ração, a ND tem algumas categorias, né? Ancestral, Brime, Pumpkin, cadê a quinoa? Normalmente é a quinoa e a ocean. Ah, tá. Aqui, ó. Ocean e quinoa. Eu vou levar ND, considerando que a gente vai ter um cachorrinho médio, né? Provavelmente... Cadê a de cordeiro? Ração a gente tem que levar uma coisa super importante em consideração. O cachorrinho vai chegar comendo um tipo de ração. Então a gente tem que comprar a que ele estava comendo pra fazer a transição pra uma alimentação natural ou pra ração que você quer dar. Mas eu vou fingir que eu vou dar uma ração pro meu cachorrinho. E a ração que eu escolheria hoje em dia... Prime, de cordeiro com blueberry. 98% de proteína vegetal. E o primeiro ingrediente dela aqui, ó. Carne de cordeiro. Porque algumas outras, inclusive, mesmo sendo ND, o primeiro ingrediente é farinha de alguma coisa. Mas não. Vou levar esse aqui, que o primeiro ingrediente é carne. Eu levaria, e acho que é interessante pra adaptação do cachorro, tudo isso, um alimentinho, um alimentinho é bom, um alimentozinho úmido pra botar junto com a comida nessa adaptação, nesse começo, assim. Então eu vou levar dessa mesma linha, Prime e cordeiro com blueberry. O mesmo. Outra coisa que eu acho que é interessante é um pote pra guardar a comida do cachorro. 60 reais, mas é bem mais bonito. Vou pegar um desses. Então tá. Provavelmente todos esses petiscos aqui, os primeiros ingredientes são farinha. Então vamos tentar achar algum petisco que seja realmente frango. Ó. Esse aqui, ó. Sabor frango. O que é sabor frango? Quer dizer que é frango? Frango desidratado 100%. É um bom petisco. Apenas frango. 16 reais, 220 reais, 30 reais. E é isso. E esses aqui a gente passa bem longe. Agora vamos ver. Potinho de água. E vamos ver se a gente acha um comedor o lento. Kiara também tá aparecendo nesse vídeo. Eu apoia de uma forma bem estranha o celular. Eu já ouvi muito falar bem desses assim, ó. Eu nunca testei com o Kiki. A água fica aqui dentro e o cachorrinho vai tomando daqui. 140 reais. Kiara tá nervosa, tadinha. É uma boa opção. Eu nunca pegaria esses potes assim de plástico. As ranhuras que ficam nele podem pegar bactéria, coisa assim. Eu pegaria o de inox, nunca de alumínio. Aqui tem algumas opções de inox, inclusive, ó. Mas eu vou pegar... Eu vou pegar um Tuffball. Mentira. Não vou pegar um Tuffball porque o Tuffball está 200 reais. E tem a opção de pegar... Ó, gente. Mudei de ideia. Peguei esse aqui que foi 55 reais ao invés de ser 200, né? Uma diferença grande. Esse aqui é o potinho de água. E vamos pegar um potinho de comida. Que, no caso, quem me conhece sabe... Não vai ser um pote de comida normal. Eu sou contra botar ração, simplesmente... Ainda mais que é ração. Em pote assim, acho que a gente tem que dar uma dificultada. Então, gente. Vamos escolher um comedor ou lento. Aparentemente são as únicas opções que eles têm aqui, ó. Melhor do que nada, vamos pegar um desse aqui. 50 reais, ó. Da Pet Games. Aqui, ó. De água, de comida. Levaria também um desses aqui retratens. Que eu acho que é muito importante pra esses primeiros tempos do filhote em casa. Porque não é porque ele ainda não tem as vacinas que ele não pode sair de casa. Ele só não pode no chão. Então, leve ele no seu colo, mas não deixe de sair acostumado com as coisas, né, Kiki? Que bonitinhos. Ó, tá aí uma ótima opção. Se por acaso você vai adotar um cachorrinho... Tadinho, ele tá assustado. Aqui, amigão. Oi, amigão. Oi. E aí, se você vai adotar um cachorrinho... Daí já dá pra comprar estival todo mundo na hora que... Ah, ele é amigo, filha. Lá tem outras duas, tem outros três, não é? Peitorais e guias. Não esperem pra ver peitoral e guia depois que o cachorro já tá grande, depois que já tá podendo passear. Isso é muito contraditório, mas assim, por mais que o cachorro ainda não tenha todas as vacinas e não possa andar no chão... Não deixe de andar na rua com eles. Então, já leva peitoral, já leva guia e já leva coleira. Pra acostumar também. Coleira, usar desde o começo pra ele acostumar com a coleirinha. No começo vai incomodar, fato. E ele acostuma com o tempo. E o peitoral, fazer treino pra botar peitoral, porque tem muitos cachorros que têm dificuldade. Então, levem desde o começo. Vamos aqui ver. Eu escolheria coleira da Amy, porque eu acho assim... A coleira deles é perfeita em questão de conforto. Dá pra regular de forma muito fácil. O couro, ele é maleável. Ele vai se adaptar no pescocinho do cachorrinho. E eu acho que é a mais fofa e mais estilosa que tem. E ela já vem com pingente. Porém, estamos comprando de última hora, né? E é um vídeo... A proposta é diferente. Vamos olhar aqui, vamos escolher. Eles estão bem ruins aqui de opção, tipo da Zee. Que é a marca que eu escolheria. Até pensei em pegar essa da Pets. Mas eu não achei a qualidade, assim, muito boa. Então eu peguei um kitzinho da Zee aqui. O tamanho tá errado, tá? Só por falar. Mas... 140, 150, coleira, 80. Tudo de melancia. As mantinhas daqui não parecem muito boas, gente. Mantinha, cobertor, enfim. Mas é o que temos para hoje. Ah, essa aqui é bem melhor. Vamos pegar uma dessas aqui. 70 reais de um cobertorzinho. Caminhas. Cama... Eu curto a ideia de ter uma cama pro cachorro chegar. Tem gente que vai dizer não compre cama porque o cachorro pode destruir. Fato. Mas ao mesmo tempo ele precisa de conforto e aconchego nesse primeiro dia. Esse que ele vai ter acabado de sair de perto da mãe e dos irmãos. Essa aqui foi minha escolhida. Para esse tamanho de cachorro eu levaria uma médio. Porque a pequena vai deixar de servir. Eu com certeza compraria portãozinho. Mas eu levaria um portãozinho assim, gente. Fazia tipo um cercadinho assim, ó. O meu é de prata. Eles são muito úteis. Bem legal para usar com filhote. Portãozinho assim para botar na porta também é legal. Mas dá para levar tipo as duas coisas. Mas se não eu levaria só o cercadinho. Vamos para a parte dos brinquedos. Brinquedo assim é perigoso para o cachorro, tá? Bem perigoso. Só com supervisão dá para usar. Mas um assim acho que fica mais interessante. Também com supervisão, né? Ainda mais filhote. Essa é a parte que eu estou me sentindo mais afetada. Porque assim, não tem variedade aqui. Não tem o Kong Pupy, que é o Kong que eu pegaria. Então eu vou pegar um Kong clássico. Esse aqui é o médio. Está R$137,00. E vamos pegar. Já que não tem Benebone. Sério mesmo que não tem Benebone? Esse cara que atrasa, serião. Claro que também vou pegar um tapete de lamber. R$150,00. Já que não temos os Benebone. Vou levar um desses assim. Só que não é a mesma coisa. Vou levar um pequenininho na realidade. Por que não? R$49,00. O Benebone tem pedaço de bacon de verdade dentro. Então entretenha o cachorro para morder. Esse aqui não tem. Para a pelúcia. Que eu julgo uma coisa muito importante para os primeiros dias. Principalmente o filhote para ele se sentir aconchegado. Gente, a cara parece que escolheu esse aqui para ela. Pô, filha. Sério mesmo. A cara adora bicho pernudo assim, ó. Ela gostou. Meu Deus, filha. Tá. Vamos refletir sobre. Esses assim são ótimos para evitar que o cachorro morda a sua mão. Esse aqui eu acho ótimo. E o clássico. Que esse aqui é um que eu compraria aqui mesmo. Porque afinal ele é da marca Pets. Eu acho que todo cachorro precisa ter um desse aqui no seu lado. Eu adoro ele. Olha aqui, cara. Um macaco igual o teu. Não pega esse aqui, tá? Vou deixar até embaixo. Porque senão ela vai tentar pegar. Ih, ela... Ixi, ferrou. Acho que eu não vou levar não, gente. Para ser sincera. Mas vamos pensar. Vou deixar ele aqui, tá? Não, não quero que tu fique mordendo se a gente não vai levar, né, cara? Eu levaria. Kong, Beneboni, brinquedo comprido. Cordas da Kong que eu sei que são bem seguras. Não tem aqui. Então vamos trabalhar com o que tem. Vamos pegar alguma bolinha. Que eu acho que é super legal. Não tem nem Chucket, nem Kong. São, na minha opinião, as duas melhores marcas de bola. Vou pegar... Não, vou não. Não sei, gente. Eu acho que eu prefiro não levar bola. Porque eu tenho medo de não ser uma bolinha muito segura. Ou talvez uma assim, ó. Jambo. Vou dar esse aqui. Cheirazinho. Vou dar esse aqui. Próxima categoria. Brinquedos. Por enquanto, acho que é isso. Brinquedo é uma coisa que aos poucos a gente vai comprando mais e mais. E eu não acho que aqui tenha a melhor seleção de brinquedos. Eu não acho que eles tenham a melhor seleção de brinquedos. Aquele lá eu gosto muito, como eu falei. Não o da Chalesco. O da Pets. E essa marca aqui é de muita qualidade. Eu gosto muito dela, ó. Essa All for Pets. A Kiara tem vários brinquedos deles e dá pra confiar. Caraca, olha esse aqui. Super promoção, gente. Olha aqui. Esse aqui também, ó. Tá, vamos fingir que a gente tá levando um desse aqui pra ele também. Ixi, mas esse aqui. Caraca, ele é enorme. Tem um assim, ó. Olha, promoção também, ó. O que que tá me chamando? O que que tá me chamando, minha vida? Esse aqui, inclusive, gente. Kiara não gosta desse tipo de brinquedo, mas tá um preço super bom, ó. E essa marca aqui, como eu falei, é boa. Vamos botar aqui no enxoval, porque tá valendo na questão de preço. R$25,00. O pequenininho. O pequenininho tá mais caro que o grande, inclusive. Deve vender mais por causa do tamanho. E esses aqui são também de morder. Ah, na realidade esse aqui é de roer. Vou levar esse aqui, que é R$95,00. No lugar desse aqui, que é R$50,00. Mas tenho certeza que esse aqui é melhor. Esse aqui eu já conheço. Próxima categoria, higiene. Vamos lá, pessoal. Vamos tomar decisões por aqui. Essa parte aqui, eu sinceramente não acho muito interessante. Mas vamos pegar uma escova, um cortador de unha, coisas assim. Vou pegar uma escova básica, tipo uma rasqueadeira básica. Eu não sei qual que é a escova que se usaria no cavalier, tá? Sendo bem sincera. Peguei essa aqui, que é uma de R$22,00. O cortador de unha, vou pegar esse aqui, que é R$51,00. E o que mais precisamos? Uma tesourinha pra cortar os pelos dos coxins. Então, onde que eu encontro isso? Uma tesourinha pros pelos dos coxins. Não sei se tem por aqui. Vou pegar... Ai, não, eu vou trocar. A rasqueadeira eu vou trocar pela German Heart, que é essa marca aqui. Eu sei que é muito, muito, muito boa. Tá, mudei a escova. Peguei uma que eu acho que é interessante. Eu não sou a maior fã de perfume pra cachorro. Eu acho que mais atrapalha do que ajuda. Mas precisamos de escova e pasta de dente. Tá, aqui é um problema, porque não tem as marcas que eu gosto, pra ser sincera. Não tenho nem ideia se são boas. Essa aqui, ó. R$35,00 da Soft Care. Deve ser interessante. Escova, qual que eu vou pegar? Essa daqui, que é R$28,00. Aqui, ó. Isso aqui é super importante pra cachorro também, ó. R$19,90. Porque eles vão sujar muita coisa. É um filhote. Muita coisa mesmo, tenho certeza. Shampoo e condicionador. Mesma coisa. As marcas que eu gosto e uso, não tem aqui. Mas eu já usei essa aqui, ó. Granada eles têm? Porque eu sei que é bem natural. Granada. Vamos levar granada, ó. Filhote, shampoo suave. E cadê o condicionador? A combinação desse. Então, R$59,00 e R$59,00. Shampoo e condicionador. Aqui entramos numa parte mais limpeza, gente. Essa escova aqui é perfeita. Na minha, parece ser bem mais barato, tá? Bem mais barato mesmo. Eu não vou botar no enxovalco, porque eu não acho que fez uma coisa extrema. Tá, realmente, ela é necessária que o filhote... Realmente, ela é necessária que o filhote... Porque o filhote solta pelo pra cá cima. Vamos botar aqui. Cata caca. Vamos escolher um para o nosso cachorrinho. Ó, esse aqui vem com gel. Lembro da Kong. Vou pegar esse. E vou pegar refil. R$10,00 o refil. R$41,00 o cata caca. Isso aqui, gente, é mega importante, tá? R$99,00. Porque essa marca aqui eu sei que é bem boa. É o único desinfetante que mata realmente as coisas dos cachorrinhos. Super importante para desinfetar as áreas que os filhotes estão, quer dizer. E, gente, levaria também o Easy Mac. Ele tira cheiro de xixi, de tapete, coisa assim. Eu usei muito com a Kiara. É muito bom. Tá, R$50,00. Acho que vale muito a pena. Eu uso, inclusive. Não usava. Eu uso. Vamos para tapete higiênico. Espero que eles tenham o Dazy Dog. Porque eu sou encrenqueira com tapete higiênico. Eles têm o Zipad. Glória a Deus, pai. Eu acho que é o melhor tapete que existe no mercado. E eles têm. Porque eles deixaram de ter por um momento o Zipad. Mas voltaram a ter. Use esse tapete com o filhote. Porque ele tem uma boa área de absorção. Ele absorve muito bem. Ele é fino. Ou seja, o filhote vai rasgar menos tapete. O filhote ama rasgar um tapete. Gente, sério, vocês não têm noção. Ou tem, né? O filhote ama rasgar tapete. E é importante que seja um tapete que ele não vai conseguir rasgar com facilidade. Ou seja, esse aqui, Dazy Dog. O Hello também é muito bom. Com a outra que eu indico daqui. Super secão. Eu não gosto. O chalesco é um bom meio termo. Blue eu não gosto. O da Pets nunca testei. É. Essa é a minha opinião. Acho que eu já peguei tudo. Será que eu esqueci alguma coisa? Se eu esqueci alguma coisa, pelo amor de Deus, deixa aí nos comentários. E se eu lembrar também, com certeza eu vou vir aqui falar. Esqueci. Lembrei de tal coisa e vou vir falar pra vocês. Ah, plaquinha de identificação. Eu acho que a plaquinha de identificação aqui custa R$50. Pra gente fazer pra nossa coleira aqui é importante. Mas obviamente, né? Não vou fazer. Vou mostrar pra vocês as coisas que eu peguei. Esse seria o enxoval, gente, ó. Pra um macho maior que a Chiara ali. Tipo, porte pequeno. Eu diria que é um porte mini. E vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês. E vou botar o preço final no final. Temos a caminha. Que eu escolhi essa caminha aqui. Ela é R$230. Ela tem a parte de baixo impermeável. Eu gostei disso. Mantinha. E temos vários bichinhos, várias pelúcias e vários brinquedos de diversas texturas. Congue recheável indispensável pra um filhote. Indispensável mesmo. O macaco da Pets, que é bem comprido. Então vai ajudar com que ele não morda a sua mão. Mesma coisa esse aqui, que é o Blue da Zidog. Acho que é bem legal. Essa bolinha, com certeza, não seria a minha escolha. Mas é a bolinha que tem aqui. Esse aqui, porque ele tá num preço bem melhor. Com uns 50% de desconto. E é uma coisa que, querendo ou não, pode ajudar o cachorrinho na mordida. Mesma coisa esse aqui. Eu não levaria esses dois nesse kit se não tivesse em promoção, pra ser sincera. Mas tava valendo a pena. Acho que tá R$35,25. Aqui temos um potinho que eu usaria pra água. Um potinho, que é um comedor olento, que eu usaria pra ração. Que foi escolhida a IND Prime Cordeira e Blueberry. Um pote pra botar ração. Um alimento úmido pra ajudar na adaptação da ração. Porque o cachorrinho gostar. Um petisco, que o único ingrediente é frango. Um pote retrátil de água, pros primeiros passeios. Isso aqui é meramente ilustrativo, gente. Porque eu... Tudo, na realidade, né? Mas o tamanho aqui tá bem errado. Mas, enfim. Coleira peitoral e guia. Das marcas que eles têm aqui. A minha favorita, com certeza, é a Zidog. Essas coisas têm preço, ó. R$79, ou seja, R$80. R$150. R$140. E vamos pra parte mais de higiene. Ai, gente, desculpa. Esse aqui também é da Pet Games. Esse aqui é um tapete de lambê. Nunca testei esse, mas já ouvi elogios. Acho interessante levar um tapete de lambê pra, por exemplo, botar o patezinho ou amolecer a ração. Acho bem legal. Acho importante. De higiene, temos lenços umedecidos. Refil de catacaca. Catacaca com álcool gel. Tapete de zipede. Hergolvete de limpeza. Shampoo. Condicionador escolhido da Granado. Zimac, que é de limpeza de onde o cachorrinho fazer xixi, fizer xixi. A escova de dente tá aqui embaixo, ó. Escova de dente assim. Eu acho melhor do que aquela de dedal. Essa foi minha escova escolhida. Eu gostei dela. Eu gosto muito da German Heart. Eu acho que é uma boa marca. E como a gente tá fazendo pra um cachorro fictício esse vídeo, eu acho que aqui tem os dois lados. Seria interessante pra pentear a orelhinha, sei lá. R$75,00. E é de gel aqui na parte de segurar. Também da German Heart. Essa escova aqui de pelo maravilhosa. Ela é R$72,00 aqui. Na New York Pads, eu sei que é muito mais barato. A gente tem cupom, então já estaria aí uma vantagem. Ela tira pelo dos lugares. Eu acho que é muito, muito, muito útil. Eu uso muito ela. Pasta de dente. Cortador de unha. Tudo isso, gente, eu vou deixar aqui o total pra vocês do valor. E me contem se vocês acham que valeu a pena ou não fazer esse enxoval aqui. E agora eu vou devolver tudo isso aqui, porque obviamente não vou deixar o trabalho pra outra pessoa. Bom, gente, eu esperei o final desse vídeo, agora eu tô tentando de editar, pra ver o valor total dele, pra dar a minha opinião. E assim, deu R$2.728,00, eu acho. Arredondei pra R$20,00. Minha opinião bem sincera é, se fizessem uma compra desse valor em um site, por exemplo, como eu citei a New York Pads, a gente tem um cupom de 10% de desconto, que daria um desconto de quase R$300,00. Então, é uma vantagem, comprando online, às vezes a gente consegue cupons, cupons de primeira compra em outros sites também. Eu acho que vale mais a pena. E quem olhou e pensou, nossa, eu nunca gastaria tudo isso com meu cachorro, gente, é um enxoval extremamente completo. Tem tudo pra gente não precisar sair correndo pra comprar alguma coisa de última hora. Isso que eu mostrei aqui, são coisas que vão sim ajudar pra que a gente já tenha tudo em casa, que provavelmente muitas pessoas não compram tudo de uma vez só, mas depois acabam gastando esse valor e até mesmo mais. Comprando online, a gente consegue ver marcas melhores e às vezes até pagando menos. Então, eu acho que é uma coisa vantajosa. E, gente, cachorro é caro. Tem imprevistos também, emergências, coisas que podem acontecer. Então, se já acha que tudo é caro, repensa sobre ter um cachorro. Não que, se não puder dar tudo isso pro cachorro, ele vai ser afetado de alguma forma. Não. Essa foi a minha dica de enxoval. Na Pets, é o meu enxoval ideal. Não, eu vou ter mais vídeos de enxoval aqui no canal. Se quer ver esses vídeos, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra receber notificação assim que a gente posta um vídeo novo. Se achar que algum amigo pode gostar desse vídeo, indica pro seu amigo que vai ajudar ele e vai ajudar o canal. Me segue nas redes sociais também, lá eles ficaram sabendo desse vídeo antes. Eu mostro nosso dia a dia e mais um monte de coisa. Tá aqui na tela e tem o link na descrição, sara.dias.meia3. Gente, ó, um beijão e até a próxima.